Eee, hoje eu tenho uns que correm por mim, eu peço a Deus pelos que correm por mim Coloco minha alma, de coração eu vou nessa até o fim Vários vão tentar te derrubar, te atrasar lá, mantenho a consciência no meu lugar E tudo isso é uma fase, e acontece pra te testar Nada acontece por um acaso, tudo acontece por um descaso Eu vi num boeiro e vi vários ratos, corroer em minha mente por um contrato Apontado eu fui, prejugado eu fui, eu sou bem maior que toda essa gente Não deixa essa merda subir pra minha mente, toda essa luz ainda vai me secar Eu luto pra esse dia não chegar, Deus é meu pai, nada me alcançará Subconsciente não falhará, luz, ilumina o meu dia Deus, ilumina o meu dia Toda essa luz, vem de minha fantasia Ilumina o meu dia Tira as noites vazias E faz melhor cada dia Transmite essa paz, que o sol me traz Quando brilha sobre minha cabeça Mostra que eu sou capaz de passar por tudo isso sem que ninguém desça Luz Ilumina o meu dia Amor por Deus Ilumina o meu dia Hoje eu tenho luz que correm por mim Eu peço a Deus pelos que correm por mim Coloco minha alma, de coração eu vou nessa até o fim Vários vão tentar te derrubar, te atrasar lá Mantenho a consciência no meu lugar E tudo isso é uma fase, acontece pra te testar Nada acontece por um acaso, tudo acontece por um descaso Eu vivi num boeiro e vi vários ratos Corroer em minha mente por um contrato Apontado eu fui Prejugado eu fui Eu sou bem maior que toda essa gente Não deixa essa merda subir pra minha mente Toda essa luz ainda vai me secar Eu luto pra esse dia não chegar Deus é meu pai, nada me alcançará Subconsciente não falhará Luz Ilumina o meu dia Ilumina o meu dia Toda essa luz, fez de mim a contadia Ilumina o meu dia Cheira as noites vazias E faz melhor cada dia Transmite essa paz, o sol me traz Quando brilha sobre minha cabeça Mostra que eu sou capaz De passar por tudo isso sem que ninguém desça Luz Ilumina o meu dia Amor Vários vão tentar te derrubar Te atrasa lá Mantenho a consciência no meu lugar Tudo isso é uma fase E acontece pra te testar Nada acontece por um acaso Tudo acontece por um descaso Eu vivi num boeiro e vi vários ratos Corroer em minha mente por um contrato Apontado eu fui Prejugado eu fui Eu sou bem maior que toda essa gente Não deixe essa merda subir pra minha mente Toda essa luz ainda vai me secar Eu luto pra esse dia não chegar Deus é meu pai, nada me alcançará Subconsciente não falhará Luz Luz Ilumina o meu dia Luz Ilumina o meu dia Toda essa luz Feche minha fantasia Ilumina o meu dia Cheia as noites vazias Me faz melhor cada dia Me transmite essa paz Que só me traz Quando brilha sobre minha cabeça Mostra que eu sou capaz Me passar por tudo isso Sem que ninguém desça Luz Ilumina o meu dia Oh, 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 oh